Oração do Salmo 20 E cumpra todo o teu plano Nós nos alegraremos pela tua salvação E em nome do nosso Deus arvoraremos pendões Cumpra ao Senhor todas as tuas petições Agora sei que o Senhor salva o seu ungido Ele o ouvirá desde o seu santo céu Com a força salvadora da sua mão direita Uns confiam em carros e outros em cavalos Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus Uns encurvam-se e caem Mas nós nos levantamos e estamos de pé Salva-nos, Senhor Ouça-nos o Rei quando clamarmos Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Alma de Cristo Santificai-me Corpo de Cristo Salvai-me Sangue de Cristo Inebriai-me Na hora da minha morte Chamai-me E mandai-me ir para vós Para que vos louve com os vossos santos Por todos os séculos Inscreva-se em nosso canal E reze nos caminhos de Deus Oração e harmonia Nós te aguardamos Muito obrigado Amém 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 O que é isso?